Boa tarde, hoje nós vamos trabalhar a nossa aula de ciências, tá? Hoje nós vamos falar por que os objetos ficam quentes, vamos lá? Olha aqui, ó, o nosso livro na página 28, tá? Então vamos trabalhar um pouquinho isso aqui, falar por que os objetos ficam quentes? Quando o objeto fica exposto ao sol, ele fica muito quente, ele absorve mais a luz solar e parte da sua energia, tá? Ela é emitida pelo sol naturalmente, que vai esquentar bastante. Se eu pegar um objeto e botar no sol, realmente ele vai esquentar bastante, tá? E eu tenho que observar que naturalmente esse efeito vai ter um aquecimento bem maior, tá? Porque nós sabemos que a luz solar pode ser frequentemente em nosso dia, principalmente um dia ensolarado. Você já observou quando você vai à praia? Quando você pisa na areia, a quentura, principalmente o horário de meio-dia. Ao meio-dia o sol está bem escaldante, então é o calor que aquece a terra também. E o asfalto. E o asfalto acontece a mesma coisa, tá? Conforme a absorção, a gente não consegue colocar o pé no asfalto. É quente demais porque nós sentimos a quentura e isso faz mal ao nosso corpo. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o fenômeno, tá? É um fenômeno da natureza e também de objetos, como a tia já falou. Você já viu que no inverno nós temos que usar roupa mais quente, tá? Roupas escuras porque ela absorve mais o calor, tá? Do sol e aquece o nosso corpo. Já quando está muito quente, calor, tempo de verão, nós temos que usar roupas claras, roupas leves, tá? Porque ela absorve menos calor e faz com que o nosso corpo não fique tão aquecido como é necessário no inverno. Então vamos observar mais uma coisa aqui. O que eu estou falando, né? Quando nós colocamos alguns objetos, né? Como o metal, nós colocamos no sol, tá? Nós vemos a absorção dele. Mas nem todo o material, por exemplo, se eu colocar madeira, já vai ser diferente. O calor vai ser diferente, tá? A absorção vai ser bem menor do que alguma coisa de metal. Vamos agora observar aqui nessa página aqui, ó. Na página 29. Observa bem aqui, ó. A gente vai ver aqui um pedacinho que está falando assim no livro, ó. Fonte de luz artificial, como as lâmpadas incandescentes, também emite calor. Uma vez que para gerar luz o material intenso, passa por um aquecimento. Então tudo isso é necessário para que haja esse aquecimento, tá? Vamos lá agora observar mais uma coisa. Na página 30. Olha aqui, ó. Observa aqui, ó. Uma árvore diferente. Dá para vocês verem no livro de vocês. Uma árvore diferente. Vamos ler um pouquinho. Você observou no livro uma árvore diferente? Gente, essa árvore, ela não realiza a fotossíntese. Mas você quer saber por que ela é diferente? Porque ela capita a energia solar usada para abastecer bicicletas elétricas. É isso que foi desenvolvido na Universidade do Ceará, tá? É um painel. Então você observando as folhas, no lugar das folhas, são painéis que absorvem a luz solar. E eles conseguiram fazer esse trabalho, tá? Agora vamos a um exercício? Vamos ver os exercícios que tem aqui. Vamos voltar lá na página 29, tá? É um joguinho rápido. Ele está dizendo assim, ó. Os carros são constituídos em grande parte de metal. Ao ir para a praia, onde as pessoas costumam preferir estacionar o carro, ela prefere colocar em lugar exposto ao sol ou ela prefere procurar uma sombra para que o material do carro não fique tão aquecido. Então nós vamos marcar o 2, né? Porque geralmente nós procuramos a sombra para colocar o veículo. Agora vamos para a página 31, tá? Na página 31, depois que você acabar de ler esse texto novamente sobre a árvore que não usa a fotossíntese, você vai fazer uma pequena pesquisa e depois você vai fazer um desenho. Aqui tal. Então você depois vai fazer, tá? Quando você terminar a pesquisa, você faça o seu desenho aqui. De acordo com o que você pesquisar, você vai fazer aqui o seu desenho. E vamos para a nossa página 32. Esse aqui também você vai fazer a mesma coisa, olha só. Com a ação do calor sobre diferentes materiais. Você, se tiver esse material, você vai pegar esse material que está aqui escrito, tá? Você vai pegar um pedacinho de EVA, tá? E vai colocar de cor preta e outro pedaço de cor branca. Vai pegar os dois recipientes com areia e duas colheres de metal e duas colheres de madeira. E você vai fazer a sua experiência. Quando você fizer a sua experiência, você vai responder as questões aqui embaixo. Você vai comparar a sensação do quente e do frio. Qual esquentou mais? Você vai responder ali. Na número dois. Quais objetos estão mais quentes? Então você vai ver se é a madeira, se é a colher de metal, tá? Você vai ver. Se foi o EVA de cor preta ou se foi de cor branca. Na número três, você vai explicar qual o material que ficou mais quente quando você expôs ao sol, tá? Se foi a madeira ou se foi a colher. Aí você vai explicar direitinho. E na última. Por que alguns objetos feitos de material, quando colocaram no sol e na sombra, apresentam comportamento diferente? Então você vai escrever também aqui, tá? Vai fazer a sua resposta. Essa é a nossa matéria de hoje. Depois vocês podem observar, ler novamente. Todo o texto. Você vai entender. É uma matéria muito luxuosa de estudar. Bom? Fiquem com Deus e boa tarde. Tchau. Tchau.